Sakira, nova música vazada na internet, faz que estou com sede de ti. Sakira está a preparar-se para lançar uma nova música, uma colaboração com Manuel Turizo. Mas uma parte da canção acabou por ser vazada na internet. Nas redes sociais, é possível ouvir um áudio de apenas alguns segundos de canção da cantora com o compatriorca. Faz tempo que estou com sede, de ti eu não sei porquê. Ficou a querer mais e a querer beber de um copo vazio. Pode ouvir-se na canção. Como a imprensa internacional avançou que Sakira estava a preparar-se para lançar uma nova canção que arrasava novamente Piqué e Clara Chia. Muitos internautas tentaram perceber se a mensagem da canção era para Piqué. SACSAKIRASCOMING, ARROBA SAKIRASIMPIRE, FEBRUARI 6, 2023 Mas esta não é a primeira vez que uma música de Sakira é vazada nas redes sociais. A canção Music Sessions, Vol 53 Pés que a colombiana lançou em janeiro passado acabou por vazar dias antes no TIKTOK. Eu era grande demais para ti e é por isso que estás com alguém igual a ti. Não voltarei para ti mesmo que chores ou implores. Eu entendi que não é culpa minha que eles te critiquem. Pôde ouvir-se na altura. Durante muito tempo Piqué e Clara Chia só eram assumidos para os mais próximos. Mas agora mostram-se indiferentes com as polémicas envolvendo-se o nome e já têm demonstrações de carinho em público. O casal foi visto a passear por Barcelona de mãos dados e um sorriso no rosto. Leia mais aqui.